Hoje a gente está novamente aqui no nosso desafio, ação 22. Como eu já expliquei, ação 22 é um desafio de 22 dias que vai ajudar você a dar um passo de cada vez, mas o céu é o limite. Aqui no Rio de Janeiro, 22 é, vamos chamar assim, esse nome de maluco, né? E a gente vai trabalhar nesses 22 dias, igual a um maluco, para obtermos resultados para alcançar uma venda maior, para alcançar um lucro maior. Muitas pessoas, todos os dias, reclamam de que estão sem, podemos dizer assim, estão sem vender, estão com poucos clientes e assim por diante. Nós já demos várias sugestões em como você pode aumentar as suas vendas. Vão ser 22 sugestões, né? Quantas delas você já aplicou? Aplicou todas? Então, com certeza, você já está obtendo resultado. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draes, eu sou psicólogo do ponto de venda. Ajudou a sua loja a vender mais por analisar os pontos fracos delas, pontos cegos, aquele que talvez você não esteja enxergando. Muitas pessoas estão, talvez assim, reclamando que não tinham dinheiro para participar de algum tipo de treinamento. E nós vamos dar essa consultoria de graça para todos aqueles que quiserem participar. Se você quiser participar, tiver alguma dúvida em como aplicar uma dessas sugestões, manda lá um e-mail lá para ação22.americanbr.com. E lá a nossa equipe vai ajudar você a aplicar todas essas sugestões e você vai ver, na prática, o seu lucro aumentar cada vez mais. Agora, a dica de hoje é você fazer o checklist. Tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é ficar reclamando a nossa vida inteira e não mudar. Eu posso ficar reclamando a minha vida inteira que eu estou aqui nessa rua, que está sol, que está chovendo, que está nublado. E posso continuar aqui a vida inteira, até morrer aqui mesmo. Talvez por não me alimentar, não tomar o meu remédio, não tomar a minha água e assim por diante. Então, o que a gente está incentivando as pessoas a fazerem hoje, dentro desse desafio Ação 22, é exatamente o quê? É você trabalhar igual um maluco nesses 22 dias para obter resultado. E o que você não tem controle nunca é se o cliente vai entrar na sua loja, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle de que se você colocar uma oferta num papel maior, num plástico gigante, você vai ser mais visto do que o seu concorrente, entendeu? Então, o que você tem que tentar perceber aí, é que exatamente isso aí. Você tem ação que você tem que fazer e não adianta ficar reclamando. Por exemplo, você não sabe se o cliente vai entrar dentro da sua loja. E se ele entrou, você não sabe quanto ele vai gastar. E aí, talvez você fazendo uma daquelas sugestões, talvez fazendo uma promoção na sua loja, fazendo um sorteio, você está fazendo aquilo que é possível você fazer. Você não pode meter a mão na carteira e exigir que o seu cliente compre algo de você. Percebeu? Então, o que a gente tem que definir aqui é o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, o que a gente tem que fazer é um checklist de tudo aquilo que está acontecendo nesses 22 dias. Eu estou aplicando o carro de som? Eu estou fazendo o encarte? Eu estou precificando todos os meus produtos em promoção? São várias sugestões que a gente vai dar aqui, que a gente normalmente dá quando a gente entra em uma consultoria dentro de um supermercado. E essas ações vão fazer você vender mais. Então, se você não assinou ainda o canal, assina aí. Vai ser um prazer trabalhar junto com você. Clica aí na assinatura. Eu sei que você conhece muitos gerentes de loja. Eu sei que você conhece também alguns donos de supermercado. Então, se você está achando interessante, dá o seu like. Se não está, dá o dislike. De qualquer forma, você está ajudando a gente a saber em qual direção devemos seguir. E o checklist funciona assim. Todas as ações que a gente está sugerindo aqui, você faz um checklist. E logo pela manhã cedo, vai checando se todos eles estão sendo feitos. Existem ações que você vai ter que tomar todos os dias. Existem ações que a gente vai fazer uma vez por mês. Existem ações que você talvez tenha que fazer de dois em dois meses. E por aí vai. Mas esse checklist vai ser exatamente aquilo que você tem controle. Entendeu? O controle é exatamente importante para você verificar se suas ações estão sendo feitas da forma correta. Mais uma vez repetindo, esse é o desafio 22, ação 22, no qual durante 22 dias nós vamos incentivar você a fazer diversas coisas que vão ajudar você a crescer no seu negócio. E se você gostou, aqui embaixo tem um PDF que vai te ajudar muito. Tem algumas sugestões bem práticas ali para você aplicar de imediato no seu mercado para que você obtenha resultados nesses 22 dias. E aqueles que estiverem mandando seus e-mails, mostrando que realmente obteve resultados nesses produtos, nessas sugestões que a gente está dando, vão participar também de ganhar um prêmio, um prêmio extra. Então tem que mostrar lá, por A mais B, de que realmente obteve resultado aplicando essas sugestões. Então entenderam aí? Tem coisas que a gente não consegue, pode dizer assim, ter controle. Tem coisas que a gente não tem controle. Quais são essas? Se o cliente vai entrar na nossa loja, se ele vai comprar, qual vai ser o ticket médio dele. Mas tem coisas que a gente consegue, por meio desse checklist, fazer ações que podem nos ajudar a incentivar, por meios psicológicos ou outros meios, o nosso cliente tomar uma ação. Então a sugestão de hoje é você ter essa anotação aí. Um grande abraço.